Música Alô galera da Rambo, estou aqui na Champs-Elysées, eu vim da Estônia hoje, passei pela Finlândia E parei aqui em Paris, estou no Arco do Triunfo, aqui no Arco do Triunfo é algo impressionante, é um monumento, vejo os carros passando O carro tem 2 metros e pouco de altura, 1 metro e meio, sei lá, a gente deve ter mais ou menos uns 40, 50, 70 metros de altura O cara que criou, ou que inventou, ou que teve a ideia de fazer esse Arco do Triunfo há tanto tempo atrás É o mesmo cara que pensou em fazer esse painel aqui da Publicis Drugstore Enfim Olha isso Tamanho do Arco do Triunfo A Estônia é um país lindo Tá lindo, é lindo Finlândia também, na Escandinávia E agora eu passei pela Torre Eiffel, vocês vão ver as fotos aí E estou aqui na Champs-Elysées Vou ali saborear uma massa italiana no restaurante Vesusco Aqui é toda a Champs-Elysées Uma das ruas mais famosas de Paris E agora eu estou seguindo para Lisboa Daqui 3 horas estou no aeroporto Vou lá visitar alguns parentes e conhecer os vinhedos, a roça onde meus avós nasceram Onde meu pai, né, Armindo Dias D'Arnaud Nasceu Estamos aqui Indo em direção a Vesuvo Eu vou com vocês até lá Vocês andarem um pouquinho comigo aqui na calçada da Champs-Elysées Olha que bacana Galera, curti na noite aqui, agora é 1h30 da manhã Obrigado Até a próxima E aí 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 Legenda Adriana Zanotto